Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Já estou a chegar a casa do Paulito, vou buscá-lo. Vamos para Porto de Monge para mais andar no hilo urbano. Já estamos aqui em cima, já não estivemos a equipar. Se mais nada, porque nos atrasados já está a haver treino. Vamos agora descer. A primeira curva está mais manhosa que os outros antes. Oh caralho! Oh a ginga! Começou a frente e parece escorrer um bocado. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Oi! Azeia é muito devagar. Vamos para alçar. Espera aí as suas seguidas. Vai ali o Marco e o Paulito. Vamos ali à pizzeria. A seguir ainda vou ver se aperto os raios. Tenho a roda um bocado de torta. E a rampaia da bucha. Vamos lá. Diretamente dos Açores. Hã? Aqui? Vamos ver a bolsa. O Marco tem aqui dois paus. É estes. É este. Já estou cá em cima. Mais umas descidas. Vou ver aqui a primeira curva. Está muito bem escavado. Tem curva da merda, não é? Já. Passaste bem! Passou rápido Luís. Passaram bem. Vamos aguentar fazer como um amarelo. Bat! Vamos. Um! Um! Um. Um! 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 Tchau, tchau! O que é que tens a dizer da tua descida? Aqui em direto, diz lá. Achas que consegues melhorar a seguir ou não? Tchau, tchau, tchau! Como é a qualificação? Ele já está a dar tudo. Porque tu diz assim ao Paulo, ao Paulo, sabe-se o Paulo? Não posso por isto depois, se calhar. Então porquê? Não sei, tenho menores a ver os vídeos. Nem posso dizer as neiras, vou tentar não dizer as neiras. Por acaso se é uma cena eu digo bem as neiras, porque eu estou habituado lá ao Norte, e o Norte é tipo vírgulas e pontos finais, por isso é que digo bem as neiras. Mas vou tentar melhorar. Tentar! 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 vai marco, vai! vai! ganha o sauro, tem o ganho, 5 e 2 ganho, 3, 2, 1 ganho, 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 ganho E pronto pessoal, foi isto o vídeo, espero que tenham gostado, mais um de 3º lugar, nas últimas 3 provas foram todos 3º lugar, por um lado é bom porque é o podio, mas por outro lado também é um bocado chato, é só o 3º lugar, a ver se melhor para a próxima, mas pronto é o que é. Não se esqueçam de subscrever aqui o canal do Youtube, baixem a tweet, sigam-me no Instagram e até já!